Oi gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Eu espero que sim, viu? Hoje eu vim gravar um vídeo muito especial pra mim, muito especial. Gente, parece uma coisa boba, né? Mas é um sonho meu. Olha o que a gente tem aqui. Gente, finalmente a minha sacola personalizada, que eu nem acredito que eu consegui. Olha, gente, é uma conquista pra mim. Parece uma coisa boba, mas é uma conquista muito grande pra mim. Então, nesse vídeo... Nesse vídeo eu vou contar pra vocês todas as informações, onde eu comprei, onde eu mandei fazer, valores, mas tudo certinho aqui. Então, vamos lá pro vídeo, gente. Então, vamos lá, tá? Ó, eu mandei fazer essa sacola na Etisa Representações. Ele faz... Essa empresa faz bastante sacola aqui da minha cidade, tá? E eu achei, acho que foi no Instagram, se eu não me engano. Minto. Eu fui comprar uma roupa numa loja e tinha o contato embaixo, aí eu entrei em contato com ele pelo WhatsApp. Foi assim que eu descobri. Eu tô com uma colinha aqui, ó, anotando certinho os dados. Eu vou deixar aqui o site, o WhatsApp. Na realidade, eu vou deixar esse telefone aqui, ó. Que muita gente... Eu já mandei pra muita gente que me perguntou no Instagram quando eu postei a foto da sacola. Eu já mandei. Eu vou deixar esse contato aqui. Não vai focar agora, mas é esse contato que tá na sacola que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Então, gente, foram 500 sacolas que eu mandei fazer. Porque eles... O mínimo que eles fazem é 500. E... E porque... Eu queria fazer mil, mas o meu tava saindo muito caro. Então, eu não... Não... Deixei pra lá mil sacolas. Fiquei na 500 mesmo, porque a gente vai um passo de cada vez, né? Foi 2,67 cada sacola. Então, vamos lá pra colinha, né? 500 vezes 2,67. 1.335 reais, tá? 1.335 reais saiu 500 sacolas. Então, 2,67 cada sacola. Gente, é um valor caro, mas... Gente, eu sou tão apaixonada pelo que eu faço. Tão apaixonada. E mostrar pros outros o meu trabalho que, pra mim... Eu fico apertada, mas eu faço. A laminação da minha sacola é fosca. Então, ó. Ela é fosca, tá? Ela não é brilhosa. Ela é fosca. Eu preferi assim mesmo, tá? O material dela... Eu não sei como que fala, mas tá escrito aqui... Offset 180 gramas. Deve ser... É gramas. Tá um G aqui. O tamanho dela, na arte que ele me mandou, tá assim. Quando eu comecei a conversar com ela, ele falou assim... Ah, o tamanho ideal é 25 por 37 por 10. Que, sei lá, vocês não têm ideia de mensal. Aí, na arte que ele mandou, no cantinho tava assim... 27 por 9 por 27. Então, eu não sei qual o tamanho que ficou real. Ó, aqui meu rosto e aqui a sacola. Pra vocês terem noção como ficou. O que eu tô achando, gente? Eu tô adorando. Os clientes amaram de paixão. Porque, com uma sacola dessa, não precisa nem de você fazer um embrulho estravolante. Porque a sacola já chama atenção, né? Ele mandou a demonstração no preto, rosa e branco. Fiz primeiro no preto, porque como a sacola, a de plástico que eu tenho, é muito feminina. Eu fiz ela no preto, pra ficar unissex. E depois que eu terminar de pagar, eu vou mandar fazer na rosa. Porque aí vai ter mais menininha e mais unissex, né? Então, e eu tô adorando, gente. Tô amando. É uma coisa que os clientes ficam apaixonados. Eu mandei fazer agora os papel de sedas. Porque aí não vai precisar mais de papel presente. É só você enrolar a peça no papel de seda. Colocar na sacola, vai ficar um embrulho maravilhoso. E mandei também fazer mais sacola de plástico. Porque a minha tá acabando. Eu mudei um pouco a arte, tudo. Não vou colocar arte aqui. Vou gravar um próximo vídeo quando chegar. Eu venho mostrando papel de seda. E a nova sacola. Mas eu vim gravar esse vídeo rapidinho. Só pra dar essa dica pra vocês, tá? Eles dividiram num boleto pra mim. Não sei se eles fazem isso pra todo lugar do Brasil. Eles são, eu acho, de Ribeirão Preto. São José do Rio Preto ou Ribeirão Preto. Não lembro agora de cabeça. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, eu vim gravar esse vídeo. Porque muita gente me pergunta se eu consegui fazer as sacolas personagens. E sim, eu consegui fazer, finalmente. E eu ainda não tenho uma opinião concreta sobre essa empresa, tá? Mas eles me entregaram certinho. Demorou, acho que, coisa de um mês pra chegar essa cor. Mas veio certinho agora. Estou aguardando os boletos para pagamento que ainda não chegaram. Mas, por enquanto, tá tudo ok. Qualquer coisa, eu volto pra falar pra vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo curtinho. Porque foi rapidinho, só pra mostrar pra vocês. Não esquece de deixar aquele like. Me siga no Instagram, que vai estar aqui no box de informação. E é isso. Um beijo. E até a próxima. Tchau.